E nós vamos iniciar essa semana, então, falando sobre alguns temas que são essenciais para a nossa vida. Andei pensando muito em temas que são importantes para a nossa vida. O primeiro é comprometimento. Então, uma palavrinha chave que talvez possa marcar a nossa semana é o comprometimento. Comprometimento, ele abarca muito mais do que simplesmente muitas pessoas pensam, que é só dar a palavra. E não é somente isso. O comprometimento é realmente você dar a palavra e cumprir a palavra. Nos dias de hoje, cada vez está mais raro encontrar pessoas que se comprometam. As pessoas hoje não querem comprometimento. Ou simplesmente, da boca para fora, falam que se comprometem e depois não cumprem com aquilo que haviam se comprometido. Então, que seja essa palavrinha marcante para essa semana, que a gente possa se comprometer, e aí não somente com as pessoas, mas cada um, consigo mesmo. E que esse comprometimento se faça valer, não só no decorrer da semana, não só porque hoje é segunda-feira, mas que a gente tenha realmente esse comprometimento durante toda a nossa vida. Isso é muito importante. A outra palavra é gratidão. E aí ser grato cada vez mais, pelo início de uma semana, pelo início dessa semana que está maravilhosa lá fora, que nós possamos aproveitar. E a gratidão, ela é aquele sentimento que realmente tem que partir do coração da pessoa. Então, ser grato, mais do que reclamar, estar sempre reclamando, mostrar essa gratidão que o universo manda de volta para a gente, tudo que tem de positivo e o que a gente espera receber. Então, dê essa gratidão ao universo, a Deus, conforme a sua crença, e você também receberá. Quero aproveitar essa segunda-feira e deixar um forte abraço ao Tadeu Soares, que é o grande comandante desse programa, também a Solange, a toda a produção do programa Show da Tarde, também aos convidados que sempre aparecem aqui e que sempre trazem assuntos interessantes, e é isso que dá a dinâmica do nosso programa. Quero aproveitar também e deixar um abraço a pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo, inclusive em outros países. Alejandro, que está lá no Paraguai, também ao Padre Francisco, que está lá em Teresina, no Piauí. Todas as pessoas aí que estão nos acompanhando, também em São Paulo, aqui no nosso estado. Então, quero deixar esse forte abraço a cada um e continuem acompanhando a nossa programação, porque hoje nós temos aqui convidados muito especiais, como sempre, que nos trarão temas bem interessantes e que com certeza você vai aproveitar ao máximo. Então, não saia daí, nós voltamos já já com os nossos convidados especiais. Grande abraço! Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TecSoft Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784, Estreito, Florianópolis. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira maciça, TecSoft Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784, Estreito, Florianópolis. E já estamos de volta aqui ao vivo pela Primer TV, canal 23 NET São José. Eu sou o coach André Santos. E hoje temos aqui um convidado muito especial, Vitor Hugo, fotógrafo, um profissional muito renomado na grande Florianópolis. Tem acompanhado o seu trabalho e realmente é um profissional de alto gabarito. Vitor Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigado André, estou feliz e obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. E vamos lá, vamos bater um papo bacana e vamos falar um pouquinho sobre coisa boa que é fotografia, né André? Fotografia é ótimo, né? É uma leitura da alma aí que fica congelada, né? E que a gente pode sempre reviver, verdade? Exatamente. É maravilhoso. Vitor Hugo, conta um pouquinho para os nossos telespectadores, então, sobre o seu trabalho, como que surgiu, de onde surgiu o Vitor Hugo, de onde é natural e como que é feito todo esse trabalho como fotógrafo. Então, eu sou natural de Minas Gerais e trabalho com fotografia já há 12 anos. E eu comecei no ramo da fotografia tratando fotos. Comecei numa estação digital e observando muitas fotos bacanas de vários fotógrafos, né? Na época do analógico ainda, dos filmes. E me apaixonei, fui me apaixonando a cada dia mais. Uma fotógrafa em especial que me inspirou muito foi a Michelle Silva, que é uma fotógrafa de São Paulo. E eu conheci ela editando essas fotos dela. E acabei me apaixonando completamente pela arte da fotografia. E, bom, fui me especializar um pouco com fotógrafos que já trabalhavam nessa mesma empresa que eu comecei. E depois disso, eu falei, bom, vamos lá, eu acho que é isso que eu quero fazer, é esse caminho que eu quero seguir. A fotografia tem o dom de uma conexão muito especial, né? Do olhar, do sentimento, né? E, bom, em Minas Gerais, Divinópolis é onde eu começo a minha carreira. Depois eu fui para o sul de Minas e lá eu me estabilizei, abri meu primeiro estúdio fotográfico. E comecei trabalhando com um pouquinho de tudo. Eu trabalhava com newborn, crianças, trabalhava com gestantes, casamentos, 15 anos, fazia produtos, fotografia de móveis, né? Como vários fotógrafos começam aí na área, um pouco sem saber ainda por onde ir, qual caminho seguir, né? E depois disso eu fui me apaixonando completamente pela moda, né? Que é aquela coisa mais lúdica, aquele momento que você pode criar algo do zero e transformar em uma paisagem surreal, né? Criar mesmo cenários e a partir daquilo colocar, inserir essas pessoas nesse universo, né? E, com essa paixão, surgiu o meu primeiro projeto, que foi a The Look Magazine, que foi uma revista que nós criamos no sul de Minas. Por esse amor que eu tenho pela fotografia e pela moda, eu falei, juntei com alguns amigos e fomos, falamos, vamos fazer uma coisa bacana do jeito que a gente gosta. E surgiu a The Look Magazine, né? Isso quando foi, Vitor Hugo? Olha, isso foi há mais ou menos uns oito anos atrás. E existe ainda a revista? Então, a The Look é um projeto que ainda existe guardado, né? Ainda está um pouco paralisado por vários outros projetos que eu fui desenvolvendo depois disso. Eu acho que nós temos até algumas imagens aí que a gente pode pedir aos meninos para colocar. E durou, nós ficamos com essa revista há dois anos, fazendo trabalhos incríveis, tendo sempre o nosso produto inicial, que é books, ensaios, né? E, à parte, nós criamos essa revista e foi bem bacana mesmo de trabalhar. Vitor Hugo, eu tenho uma pergunta, porque, assim, hoje em dia, qualquer pessoa consegue tirar foto. Não é como antigamente que... Também qualquer pessoa conseguia antigamente, mas a gente sabe que as máquinas faziam a diferença. Então, a pergunta é se hoje, no mundo digital, continuam fazendo diferença as máquinas. E outra pergunta, qual é o segredo de um fotógrafo? Porque a gente vê várias pessoas tirando foto de um mesmo objeto, de um mesmo lugar, de uma mesma pessoa, só que são fotos completamente diferentes, né? Então, qual que é o segredo aí? Exatamente. A gente fala que a máquina é como se fosse um violão, né? Vamos colocar um instrumento de corda. Se eu não souber tocar ele direito, eu vou desafinar, vai sair mais ou menos. Eu posso tocar a mesma música. Eu posso tocar uma música, você toca outra. Vai sair diferente a partir do que eu sei, né? Do que... Da instrução que nós temos nisso. Mas a fotografia, ela... A câmera é um objeto, né? Por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho um Fusco e tenho uma Ferrari. Os dois vão andar. Vão me levar para onde eu preciso. Só que uns vão ter umas funções a mais, outros menos. Mas o finalmente é a mesma, né? É captar a imagem, a luz, através da câmera, e fazer com que aquela plataforma fotossensível, que é o nosso sensor digital, chegue e capte essa luz. Mas eu acho que vai muito do que a pessoa está sentindo no momento, tudo que a pessoa já viveu, já sentiu, né? Já falam os grandes fotógrafos, Sebastião Salgado, por exemplo. Ele fala que nós fotografamos com a alma, né? Com o nosso sentimento. A composição, linhas, curvas, iso, diafragma, obturador, que às vezes é complexo para a pessoa entender. Isso é intrínseco, né? Isso vai mesmo... É um automático. A fotografia, a diferença dela é mesmo o sentimento que a gente vai colocar e como você quer trazer aquele espaço de tempo que você congela, né? Bem interessante, claro, o olhar aí do fotógrafo, né? Vitoro, quer comentar sobre as fotos que estão aparecendo? Isso, nós estamos vendo alguns trabalhos ali. Esse, por acaso, é um editorial de moda que nós fizemos para uma empresa de São Paulo. E hoje, esses trabalhos, por exemplo, são editoriais para lojas, né? E o que a gente faz, geralmente? A gente trabalha hoje com fotografia para pessoas, ensaios e books, trazendo exatamente essa pegada, sabe? Um pouco mais fashion, um pouco mais ousado, com roupas mais diferenciadas. É, transportar o nosso cliente para a fotografia de um modo diferente, né? Belíssimas fotos, né? Pedir eles para... Transportar eles para um universo que, às vezes, eles não estão tão acostumados, né? Eu acho que é bem bacana essa... Essa viagem que a gente consegue fazer com os nossos amigos e clientes, né? Que ótimo! E a produção aí conta muito, né? Isso. Ter bons parceiros é sempre bom, né? Maquiagem, cabelo, pessoas que estão ali nos auxiliando, os nossos auxiliares de fotografia. Essas aí são imagens da revista The Look Magazine, que eu falei no início, que foi um projeto que eu fiz autoral mesmo, porque eu gostava da fotografia de moda. Eu morava numa cidade muito pequena. E eu falei, como é que eu vou fazer fotografia de moda nessa cidade? A gente acabou criando essa revista mesmo para brincar e acabou virando um trabalho bem interessante. Uma brincadeira profissional. Uma brincadeira gostosa de fazer, né? E tem imagens bem interessantes de amigos. Alguns eram modelos, alguns não. Sim. E eu gostei bastante essa época, foi bem interessante. Temos projetos aí para voltar com ela em breve. E se alguém quiser fazer um trabalho assim, Victor Hugo, com você, nesta mesma linha, como que ela faz para entrar em contato? Então, ela pode me procurar pelas redes sociais, é arroba Victor Hugo Foto, com PH, ou pelo telefone. Sim, o WhatsApp. O WhatsApp, 48991467932. Pode falar direto comigo. E é exatamente essa proposta que você está vendo, é a proposta que eu trago para os meus amigos clientes. Que é fazer um book diferenciado. É por aí, nessa ideia, nessa sequência, que a gente vai trazer o seu trabalho. Porque, como você disse, clicar, todo mundo clica. Mas, trazer um diferencial, eu acho que é importante, porque é uma coisa que fica eternizada. É um sentimento gostoso que você vai ver ali e falar, olha que legal, eu vivi isso. Eu estava ali, vivi tudo isso. E é bem bacana mesmo. Eu fiz um curso de fotografia básica em São Paulo, em uma época, isso já tem quase 10 anos. E o interessante é que o professor já é uma pessoa bem experiente. E a gente vê como fotógrafo também, ele tem aí uma sensibilidade muito grande. Primeiro dia, em sala de aula, éramos oito alunos. Tiramos algumas fotos ali. E o professor, então, depois ele foi dizendo a profissão de cada um, só pelo olhar fotográfico. Olha só. E aí ele chegou, ah, você estuda direito, é formado em direito, por isso, isso, isso. Quando chegou nas minhas fotos ali, ele falou, ah, você é professor. Pela sequência de fotos, pela organização. Então, eu fiquei, assim, realmente espantado com a capacidade e a sensibilidade do fotógrafo. E eu acredito que é isso que você vive no dia a dia, essa sensibilidade. Exatamente. Hoje, na minha carreira, um pouco depois dessa revista, eu fui para a Europa. Morei lá durante dois anos. E lá eu me especializei em fotografia de moda. E fiquei muito, muito animado e trabalhei com uma agência de modelos. Então, eu chegava a fazer oito, nove books por dia. E ia atrás do pessoal para fotografar, dava cursos para eles e levava eles ali direto para a fotografia. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu comecei a dar curso de fotografia, entrando aí na sua pergunta. Sim. E é impressionante como que a gente consegue, com um pouquinho de instrução, como você foi fazer o seu curso lá em São Paulo. Hoje, aqui em Florianópolis, eu trabalho com uma escola de fotografia também. Já há dois anos eu só faço isso. Eu tenho feito os meus álbuns, meus ensaios com os meus clientes. Mas tem dois anos que eu estou direto aí com essa arte de poder passar um pouquinho do que a gente aprendeu, de como é que eu fiz cada uma dessas imagens e levar um pouquinho dessa experiência para os meninos também. E a sensibilidade do fotógrafo é aquela coisa que a gente já nasce um pouco com isso. Como o seu professor lá disse, você vai imprimir muito do que você é nas suas fotografias. Quando você está triste, você vai sair e vai tirar fotos mais melancólicas. Quando você está muito feliz, as suas fotos vão ser mais radiantes. Então, a gente imprime muito isso. Sempre. Que ótimo. Então, hoje, se eu quero fazer um curso também de fotografia, eu posso fazer com o Vitor Hugo. Exatamente. Hoje eu trabalho com a Câmera Criativa, que é a minha escola de fotografia, que eu trabalho com eles. E é só procurar também, manda um WhatsApp, a gente manda todas as informações aí. Temos cursos profissionalizantes, temos cursos básicos, avançados. Para quem não sabe nem ligar a câmera, a gente também empresta a câmera para eles, não tem problema nenhum. E começa lá com a Analógica mesmo e depois parte para a Digital, ou como é? É, nós temos cursos desde o Analógico, nós temos cursos para celular, né? Para quem só tem o celular e fala, ah, eu quero melhorar as minhas fotos. Nós temos também. Excelente. Para quem não tem câmera e fala, ah, eu quero me tornar um fotógrafo e como que eu faço? Nós emprestamos a câmera para a pessoa fazer todo o curso. Então, tem desde um curso de dois meses até um curso de um ano, um ano e meio. Tem cursos especializados para arte, fotografia e arte. Tem de Lightroom, Photoshop. Então, tem, assim, o que vocês precisarem, nós temos aí para vocês. Ou seja, todas as facilidades, aquela pessoa que quer fazer um curso, não tem mais desculpa, né? Exatamente. O que vocês podem estar, o que vocês estão acompanhando aí, é o meu modo de trabalhar. Esse rapaz, ele é um modelo new face, nunca tinha feito fotografias profissionais. E nós fechamos um pacote com ele e fizemos seis estilos de fotografia com ele. Colocamos eles de vários, vários modos, assim, vivendo várias experiências, né? Desde um roqueiro, passando por um galã e, né? A gente colocou ele meio punk, colocamos ele um pouco folk. E a pessoa não precisa saber modelar, sabe? As pessoas me perguntam muito, André, ah, você só trabalha com modelos, né? A maioria dos trabalhos que vocês vão ver no meu site, nas minhas redes sociais, são feitas com pessoas que nunca fotografaram e, como essa experiência que eu tive na Europa durante dois anos, fotografando new face, pessoas que não tinham, não sabiam, né? Lidar com a câmera, em frente à câmera, eu me especializei em dirigir pessoas. Então, a pessoa pode chegar lá sem saber nada, extremamente envergonhada. A gente vai chegar num resultado tão bonito quanto esse, ou até mais, né? Com certeza. Cada um tem o seu brilho especial no olhar, né? Exatamente. Belíssimo o trabalho, né? Pelas fotos, podemos acompanhar que, realmente, é um trabalho com uma qualidade. Eu, bom, sou suspeito em dizer, porque desde quando eu conheci o Vitor Hugo, eu tenho acompanhado o seu trabalho pelas redes sociais e, realmente, é um trabalho belíssimo. Obrigado. Sem palavras. Fizemos agora, há pouco tempo, com o Altair Oliveira, que você esteve entrevistando aqui há pouco tempo, né? Um trabalho maravilhoso também. Está lá nas nossas redes sociais. E é isso. Se precisar de fotografia, tiver com vergonha, você fala, ah, não sei se eu vou ficar bacana, se eu vou ficar assim, se tiver com um pouquinho de receio, procura, gente. Nós temos profissionais bem bacanas com maquiadores e produtores, que vão deixar vocês bem à vontade, né? Tanto para fotografia, quanto para cursos de fotografia. Estamos aí. A escola, novamente, o nome da escola? A escola é Câmera Criativa. Ela fica na rua Felipe Schmidt, 321. E você pode entrar nas redes sociais também, é arroba câmera, arroba câmera, underline criativa. Pode falar lá com a Luíla, com a Elisângela, com o Radilson, que são os donos da escola. E nós estamos sempre lá e fotografando bastante. Eu estava agora aqui em São José, no centro histórico, com uma turma. Sim. E é sempre maravilhoso, Florianópolis e São José têm lugares maravilhosos sempre para estar fotografando, né? E aprender a fotografar num lugar lindo desse é demais, né? Muito, é. Para quem gosta de fotografar monumentos históricos, paisagens... É um olhar diferenciado, né? Nós temos aquela mania de ver tudo nesse ângulo de visão, né? A gente sempre pede aos meninos um pouco para sair desse universo daqui, né? De se abaixar, de se agachar, de ver a fotografia como poesia. É que eu acho que falta... A diferença de um fotógrafo para o outro talvez seja essa, né? Nós somos pintores que escrevemos e pintamos com a luz. Então, é saber, conhecer essa luz, como que ela se comporta na nossa máquina, né? Porque é um equipamento tão complexo, né? As pessoas que vão ou estudam ou vão estudar fotografia vão ver que é uma coisa tão complexa. E num contraponto assim tão simples, né? Que é só saber quanta luz está entrando na sua máquina, quanta luz você quer mostrar aquele ambiente que você está fotografando, que seja uma pessoa, né? E aquela pergunta, as pessoas que fizerem o curso lá no estúdio, elas vão revelar fotos também naquele método antigo ainda ou não? Então, nós temos uma parte do nosso curso que é fotografia pinhole, né? Que é a fotografia com uma lata de leite. A gente fotografa, a gente sai com os alunos, coloca... É uma lata de leite pintada de preto por dentro, com um furinho de alfinete na frente e com uma plataforma fotossensível. Pode ser um filme de raio-x ou um papel fotográfico fotossensível. E a pessoa vai sair e fotografar e voltar para o estúdio e revelar essa fotografia. E ver na hora todo o processo acontecendo. Os resultados são muito interessantes. É muito impressionante. Imagina se a gente consegue fotografar com uma lata de leite, né? O que que... Um pouquinho de instrução você não pode fazer com um celular ou com uma câmera. As câmeras podem chegar até 100 mil, 150 mil reais uma câmera. Sim. Então, com uma lata de leite, que custou 3, 5, 10 reais, né? Você está reutilizando e consegue fazer uma foto bacana. O que não você pode fazer com um celular, né? Ou com uma câmera um pouco mais profissional. Que ótimo. Então, é um curso bem completo, né? Ou temos cursos aí bem completos na escola. Também vemos aí que o Victor Hugo é um profissional muito capacitado. Então, quem quiser realmente fazer um trabalho diferenciado, né? Aí podem contar, então, com toda a parte profissional do Victor Hugo. Já vimos que a pessoa vai ter resultados espetaculares. Com certeza. Não só através da fala, como vimos, né? Então, provou aí através de fotos. E quero agradecer a sua presença aqui, Victor Hugo. Foi um bate-papo realmente muito agradável. Pedir novamente para que você deixe os seus contatos, para que as pessoas possam aí te encontrar com facilidade. Ótimo. Então, quem quiser entrar em contato com o Instagram é Victor Hugo Foto. O Foto é com PH no final. A Câmera Criativa, que é a Escola de Fotografia. Arroba Câmera Underline Criativa. E pelo telefone, 991467932. Pelo WhatsApp, pode ir lá. E chamar que a gente vai estar sempre à disposição. E lá vocês vão encontrar todos os links de YouTube, de site, para acompanhar o trabalho, pedir um orçamento, enfim. Conhecer um pouquinho do trabalho da gente. Para quem gosta de fotografia, já fica aqui o convite também. Está acontecendo, né? Foi aniversário de Florianópolis, né? Sim. Em São José também, esses dias. E está tendo uma exposição no Badesc, que é bem bacana. Foi feito pelo Radilson Carlos Gomes, que é um fotógrafo incrível, documental. Que chama Floripa em 3x4. Então, ele fotografou mil pessoas com uma lambi-lambi. Aquelas fotos antigas que você revelava na rua mesmo. E está lá todo o trabalho que ele fez. Para quem gosta de fotografia, eu acho que vale a pena estar visitando também, né? Sim. E tem muita coisa bacana acontecendo sempre de fotografia na cidade. Fiquem de olho. Acompanhem as redes sociais, que a gente está sempre postando aí para vocês acompanharem. Vai lá, vamos tomar um café junto. Você também está convidado, vamos lá. Muito obrigado, agradeço. E seu espaço. Então, fica a dica aí para aquelas pessoas, especialmente que falam, ah, mas passou o verão, não tenho mais nada o que fazer aqui em Florianópolis. Nós temos muitas atividades entre elas. Fica aí a dica da exposição. É isso aí. Certo, Vitor Hugo. Então, agradecemos novamente a sua presença aqui no show da tarde. Já estamos aqui com as portas abertas para que você volte outras vezes, apresente mais sobre o seu trabalho, sobre seus projetos, e sinta-se sempre convidado a estar aqui. Ótimo, muito obrigado. Eu agradeço, agradeço a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. Então tá, um grande abraço. Vitor Hugo, muito obrigado pela sua presença. E não sai daí, nós já voltaremos com o show da tarde com mais uma entrevista. O pessoal, para fotografar, dava cursos para eles e levava eles ali direto para fotografia, né? Quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu comecei a... Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Música 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 TecSoft ... Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988 15 7 7 84. Estreito Florianópolis. Música Música Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas Casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246 1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis E já estamos de volta aqui na Primer TV Canal 23, NET e São José Programa Show da Tarde Tadeu Soares Eu sou o coach André Santos E nesta segunda-feira muito agradável Temos aqui a presença de uma pessoa Que é muito agradável Que é a Valkyria Conceição Que vai nos contar um pouquinho Sobre a sua empresa Val, seja muito bem-vinda Ao nosso programa Boa tarde André Boa tarde telespectadores da Primer TV É um prazer Estou lisonjeada de estar aqui E é muito bom sempre estar falando Um pouco do meu trabalho Um pouco da minha trajetória também Ótimo A Val Eu já chamo de Val Porque eu já a conheço Então a Val Ela é gestora em turismo E é formada em gestão de turismo Pela Faculdade Municipal de Palhoça E o trabalho dela é bem interessante Porque através da gestão em turismo Ela transformou aí uma empresa Val, conta um pouquinho para nós Então eu sou natural do Rio Grande do Sul Gaúcha E eu sempre tive essa vontade E esse tino empreendedor Digamos assim Então sempre estava buscando alguma coisa Que se encaixasse no meu propósito de vida também Então quando eu descobri o turismo Foi quando eu me encontrei realmente Eu fui acadêmica de administração Atualmente eu voltei Retornei para o curso Para dar um suporte maior também para o meu negócio E também com o turismo Eu fui descobrindo outras formas de trabalhar Então a gente É muito ampla a grade Então a gente descobre Fala sobre a história Sobre vários outros temas Que em outros cursos Geralmente a gente não Não tem um pouco desse feeling De um pouquinho de cada coisa Então eu agreguei um pouco das coisas que eu gosto Junto com o que eu aprendi E consegui criar um negócio Que qualifica também Me qualifica como profissional E a região onde eu moro também Para diversificar também Ótimo Val, como que surgiu então A empresa que é Armazém Relicário? É isso? Exatamente O Armazém Ele surgiu primeiro na nossa Kombi A gente tem uma Kombi Que atualmente ela está no Rio Grande do Sul Eu e meu esposo A gente idealizou sempre Alguma coisa que tivesse a ver Com as coisas que nós gostamos Uma delas seriam coleções Adoramos colecionar diversas coisas Então a gente queria também Dar um suporte para esses colecionadores E também buscar ampliar o nosso negócio As nossas relações também Então começou com o que? Através de um trabalho de uma sustentabilidade Digamos assim A gente faz a... A gente procura vinis, LPs Tem pessoas que vêm até nós para vender esses produtos E a gente dá um trato nesses produtos e revende Então a gente está pegando algo que já está aí no meio E que várias vezes é descartado no lixo Então a gente já traz isso também A questão dos livros também Trabalhamos com os livros novos e usados Então o Relicário por quê? Porque a gente tenta englobar vários itens Que trabalhem com a memória Com a cultura Com toda essa intelectualidade Que a gente precisa hoje em dia Que ótimo E é interessante Porque assim, eu conheço o Relicário Fica lá na Guarda do Imbaú Bem ali no centrinho da guarda E é uma loja diferenciada, não é? Exatamente Então qual é a diferença? Porque quem chega à Guarda do Imbaú Geralmente as pessoas pensam Guarda do Imbaú, é só praia Só vou aproveitar para surfar E é mais do que isso, não é? Bem mais do que isso Então, ao longo desses cinco anos Que eu sou residente em Palhoça Eu percebi essa importância de valorizar essa cultura Algo que mostre e que demonstre para esse turista A identidade local Então várias vezes eu percebi Várias pesquisas, várias saídas de campo Fui percebendo que o quê? Que isso estava se esvaindo Está indo com a chuva, digamos assim E trazendo isso, tentando não é resgatar Porque resgatar a gente resgata morto Como diziam os nossos professores, queridos mestres Mas ressignificar isso dentro da comunidade Dar um pouco do meu toque também E trazer essa essência local E também englobar vários outros itens de outros lugares De outras culturas Mostrar para as pessoas como funciona em outros lugares Então, tentei trazer Unir o empreendedorismo com o turismo Digamos assim Então, a gente traz a questão do artesanato regional Que hoje, lá na nossa localidade Quem trabalha com artesanato regional Somos nós, do Armarzen O pessoal trabalha com artesanato Mas não é uma produção local A nossa produção é toda da Grande Florianópolis Então, o nosso artesanato Ele tem prioridade para os artesãos da região A gente quer fortalecer essa questão Até mesmo pela questão de não deixar tanto impacto Na natureza Quanto mais próximo o produto Menos o custo do combustível Então, já é um problema a menos Que a gente vai estar causando Um impacto a menos Uma interferência a menos Que ótimo Quer comentar um pouquinho, Val? Sobre o que temos aqui A nossa mesa Então, aqui eu tenho um LP Um disco, né? Ele é original Da mesma época de lançamento Do Jorge Benjor Mas também a gente está começando a trabalhar Com as novas pensagens Hoje a gente vê que o vinil Ele está voltando Está voltando com tudo É uma nova tendência do mercado, sim E a gente mostra assim Que além dele antigo A gente tem ele novo também Já os novos lançamentos Os livros Aqui o livro do nosso coach Querido André Que ótimo Também presente lá no armazém Exatamente Sempre A gente tem livros de música Como o Tom Jobim James Brown John Lennon A gente tenta trazer um pouco Desse universo musical também Até pela questão do vinil E também outros autores Da literatura brasileira Literatura internacional também E daí a gente tem a parte Do artesanato aqui Regional Aqui eu trouxe alguns elementos Do boi de mamão A questão dos vasinhos e suculentas Que a gente faz a produção A produção do vaso É feito por um artesão Aqui da região E a gente faz a questão da arte E o plantio Das suculentas e cactos também Então aqui a pintura é feita por? Por nós Eu e meu esposo Olha que ótimo Então a gente tenta trazer Uma produção mais Artesanal e familiar Então a produção dos Dos bonequinhos Do vasinho Do barquinho É toda a produção de famílias Então são famílias Que produzem para mim Então a gente quer também Não é só nós ganharmos Então a gente quer também Investir E incentivar a parte financeira E econômica do município também Que ótimo Val Sim Só falar mais uma questão E esse ano Por essa questão De sempre estar envolvida Em assuntos relacionados A sustentabilidade Eu percebi a necessidade Ano passado no carnaval A gente trabalhou muito com o glitter Então esse ano A gente tentou inovar Trazer um produto novo Nós trouxemos o glitter ecológico O eco glitter O eco glitter é o que? É um glitter à base de babosa Algas e mica Então um produto 100% orgânico E vegano E ainda por cima Ele pode ser usado nas maquiagens Tem o glitter em floquinho E tem ele em creme Mas esse é produção de vocês também? Esse é uma produção De um pessoal lá do interior de São Paulo São Bernardo do Campo O pessoal da Eco Glitter Que faz a produção Eu comecei a pesquisar E buscar também Produtores artesanais domésticos O pessoal faz essa produção Eles são naturólogos Biólogos Então é um grupo De meninas e meninos Que fazem a produção desse produto E divulgam também no Brasil inteiro A gente tem outras marcas também Que trabalham Outras pessoas que trabalham Eu optei por trabalhar o deles Até pelo contato Que a gente teve Que foi bem bacana Que ótimo Que solução assim Fantástica Fantástica E até porque O glitter tradicional Ele demora muito tempo Porque ele é a base de plástico E do alumínio O eco glitter Como é a base de produtos orgânicos Ele demora 3 dias Para se decompor na água Sem contar todo o perigo Do contato com a pele Exatamente Além de E aí També E aí E aí E aí E aí E aí E aí ...global, o nosso negócio é um negócio global. Que excelente isso. Você que está nos assistindo aí no Paraguai já sabe que pode adquirir produtos que a Val vai mandar mesmo. Enviamos mesmo. A gente até tem alguns clientes já no Paraguai que a gente tem o contato. E quando a gente vê, a gente acaba enviando para a Foz, porque o pessoal tem um contato lá. E aí, seja muito bem-vindo. Para outros lugares fora do país. Val, nós passamos agora, estamos terminando a temporada de verão, entramos no outono. Qual é o levantamento que você faz dessa temporada, agora que passamos? Como foi a aceitação e até a abertura das pessoas e a procura pelos produtos na sua loja? Já fazem três anos que a gente tem a loja lá na Baixada do Maciambu. Anteriormente, ela era na Praia da Pinheira. Daí, o ano passado, no verão passado, nós abrimos na Guarda. Decidimos mudar para a Guarda, até pelo público também, que acaba tendo mais a ver com o nosso negócio. Quando a gente mudou para lá, a gente viu que a aceitação foi maravilhosa. Foi mil por cento de aceitação. Porque a gente até estava meio com o pé atrás. Será que o pessoal vai gostar? Realmente, o pessoal gostou. Algumas coisas realmente têm que trabalhar um pouco mais. A questão da divulgação, a demonstração, como fazer esse cliente, esse turista, experienciar também aquele produto, que não é só um produto. A gente quer que o pessoal leve uma experiência de lá. Então, é muito mais além do que um negócio, é também uma troca de informações, troca de ideias. É uma troca diária. Eu trabalho muito mais em cima da troca do que em cima do lucro. Que ótimo. Essa é a diferença, então, realmente do relicário. Porque a pessoa não sai só com o produto, mas sai com uma experiência. Exatamente. Isso é fantástico. Isso eu acredito que é o que as pessoas procuram hoje. Não só em termos de artesanato, mas também gastronômicos, em viagem. É o que marca, é o que a pessoa vai levar depois para o resto da vida. Exatamente. Não é só comprar, mas também é experienciar, é vivenciar aquilo em loco. Então, é bem diferente quando você oferece uma experiência do que só um produto ou um serviço. Que aí ultrapassa o consumismo. Porque se a pessoa se dá conta que ela não precisa daquilo, ela não vai comprar. Exato. Val, então, se a pessoa quiser comprar diretamente na Guarda do Embaú, qual é o endereço? É na Rua do Cumbatá, número 29, bem próximo ali ao mini calzone da Guarda, bem ao lado da loja Princes Biquínis, também. E na frente da choperia. Ou seja, já fez aí a propaganda para todo mundo. Também da minha vizinhança, também. Ali é o aparadinho da Guarda, que temos ali da dona Hélia, professora Hélia, lá da Procrep. Então, a gente tem ali uma vizinhança muito bacana e legal. Agora, na baixa temporada, ela vai fechar um pouco, porque a gente vai reformular alguns produtos. Vamos reformular o espaço físico também da loja. Para em outubro, a gente está voltando com tudo, com muitas novidades. Agora, já está fechado ou ainda não? A gente vai fechar direto a partir do dia do trabalhador. Daí ele vai fechar e vai retornar somente em outubro. Em outubro. Daí no dia das crianças, retornamos de novo. Mas a produção, envio... A produção continua, o envio continua. Se caso o pessoal quiser verificar, conhecer, pode ligar, entrar em contato no WhatsApp, no Facebook, ou até mesmo no Instagram, que a gente pode fazer agendamentos também. E também enviando, e também como a gente tem alguns projetos de expansão, de ampliação, a gente também vai estar trabalhando durante o inverno nisso também. E se eu quero comprar uma vitrola como essa daqui, eu consigo comprar no Helicário? Consegue comprar. Pode ver, temos também a vitrola. A gente resolveu colocar, por quê? Porque nós tínhamos o disco. E o pessoal diz, ah, eu gosto muito de disco, sempre ouvi disco, não tenho mais, me desfiz do meu aparelho. A gente, não, vamos colocar o aparelho também. Agora, se era um problema, agora a gente trouxe uma solução. Não é mais, tem a solução. Não é mais, exato. E o interessante é que realmente agora, durante esse tempo de fechamento, vocês aí pensarão em novos produtos também, não é? Também, sempre agregando. Todo verão a gente traz alguma coisa nova, algum produto novo, de algum artesão. O pessoal está sempre criando alguma coisa. Nós também estamos sempre criando alguma coisa, trazendo alguns produtos diferenciados. A questão das suculentas, dos vazinhos, a gente tem projetos para isso, para ampliar, para melhorar o produto, para melhorar o atendimento, esse acesso, porque, às vezes, as pessoas têm um receio em comprar produtos, assim, que são mais delicados, em função do recebimento, do envio. Então, a gente trabalha muito, eu trabalho muito em cima disso, porque eu gosto que seja a pessoa, do mesmo jeito que ela retirou da loja, que ela chega em casa e o produto vai estar intacto. Então, eu trabalho muito a questão dessa qualidade no envio. Então, por isso que a gente estava meio retraído, para poder estruturar, ver como é que faz, a melhor maneira de oferecer o melhor produto para o cliente também. Embalagem segura, ela terá isso para a entrega. 100% segura, a planta chega viva, o mais importante. E o produto não tem perigo de quebrar, sempre tendo esse cuidado. Mandam algumas instruções para a suculenta ou não? Claro, a gente manda. Agora, eu estou sempre fazendo cursos periódicos com relação ao cuidado, e a gente envia lá um guiazinho de como cuidar, os principais cuidados, os básicos. Que ótimo. Eu estive aqui com ela, a Valquíria, a Conceição, a Val, lá do Armazém Relicário, uma loja espetacular. Não deixe de visitar. Aproveite agora, nessa época, antes do fechamento, agora que eles terão, para reformulação, passem por lá e vejam os produtos diferenciados, ou então entrem nas redes sociais e verifiquem tudo o que eles oferecem. Val, muito obrigado pela sua presença aqui no Show da Tarde. Muito obrigada, André. Obrigada a todo o público que nos acompanhou aí. Uma boa tarde e um ótimo ano para nós. Que ótimo. Nós já voltaremos. Não sai daí. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TecSoft Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784, Estreito, Florianópolis. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Deque, para o nosso canal. 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 TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz O coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer defendurado no último acus Eu não sou besta pra tirar onda de heróis Sou patizado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que desove existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história é pra vocês Eu não sou besta pra tirar onda de heróis Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que desove existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história é com vocês Mamãe Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Já servi a fábria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz O coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer defendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de heróis Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que desove existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história é com vocês Paraparapá E quem quiser que fique aqui Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246-1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantias 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral Madeiras em geral Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246-1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José E aí Móveis de madeira CR Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246 1802, Rua São Pedro 1743, Areia São José TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784, Estreito Florianópolis Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246 1802, Rua São Pedro 1743, Areia São José Já estamos de volta aqui no show da tarde da Primer TV Canal 23 Net São José Eu sou o coach André Santos E estamos hoje aqui com a presença Muito especial do nosso convidado Rony Da Sucataria Galego Lá de Palhoça E eu conversava antes nos bastidores Nós teremos aqui um bate-papo Muito legal Rony, seja muito bem-vindo ao nosso programa Obrigado pela oportunidade Que seja um programa Muito proveitoso Uma boa tarde a todos de casa Os telespectadores E que possamos passar um pouquinho E conscientizar a importância da reciclagem Que ótimo, Rony Porque isso é o que faz falta hoje em dia Nós vemos aí que Especialmente quando nós temos tempestades Ou quando vamos à praia O que nós vemos é muito lixo acumulado E assim, são lixos Que nós chamamos de lixo Que na verdade Produz riqueza Produz riqueza, com certeza Então fala um pouquinho sobre isso, Rony É, é assim Em 2008 Eu saí de um trabalho muito bom Eu trabalhava com registro de marcas e patentes E pelo desejo de poder deixar um pouco melhor Para os meus filhos, meus netos Para uma comunidade toda Nos levou a trabalhar com reciclagem Tanto até pelos números Que eu fiz uma pesquisa Hoje uma empresa de reciclagem é a única no Brasil Felizmente que cresce em média 30% ao ano Então eu disse Tem campo para isso E nós fomos trabalhar com reciclagem De papelão e plástico Hoje trabalhamos com sucata ferrosa Não ferrosa Plástico, papelão A não ferrosa, o alumínio também Que é um título que O Brasil tem muitos títulos De em último lugar De péssima coisa E na reciclagem de alumínio Somos o primeiro país do mundo Em reciclar Em reciclar o alumínio Passamos da União Europeia A Argentina Que é o terceiro maior hoje A União Europeia e China Passamos até os Estados Unidos Que fica em quarto, quinto lugar Hoje somos É um título que deve se orgulhar Tanto porque agrega valor E reduz energia A reciclagem Então é um fato importante E eu Tendo essa visão Eu disse É com reciclagem que eu vou querer trabalhar E foi isso que aconteceu E graças a Deus Hoje estamos há 14 anos no mercado Levando e conscientizando As crianças Famílias A importância da reciclagem O lixo Supostamente é lixo Para nós É material reciclável Exato Então É essa parte Que nos deu Força É difícil Nos deu Vontade e determinação Para fazer um bem comum Para toda uma comunidade Antes do início da nossa entrevista Aí com o Rony A gente conversava sobre Justamente todo o tema da sustentabilidade E que a empresa é uma empresa familiar É uma empresa familiar Então aí as pessoas que trabalham Quem são? Eu, a minha esposa A Galega Que é a mais conhecida Meu filho Minha filha Então a gente procura fazer E dentro da nossa casa É totalmente tudo Tudo reciclado Sim Com certeza é tudo Reciclado Por quê? Se a gente trabalha com reciclagem Temos que ter essa conscientização Já dentro de casa Sim E todos ali já sabem Da importância da sustentabilidade Hoje a sucataria Que é uma empresa familiar Mas indiretamente São mais de 150 empregos Só de famílias Que catam essa reciclagem E nos vendem Que é outra parte Fundamental e importante Hoje nós A sucataria tem mais de 75 famílias Que dependem Da reciclagem Para complemento de renda Muitos casos De famílias que tem É a única renda que eles tem É justamente O reciclável Que ótimo Então gerando aí empregos Gerando condições melhores A tantas pessoas Que vivem E dependem desse tipo de trabalho Rony Como que é feito o processo Então de reciclagem Se você pode contar um pouquinho Como funciona a empresa É assim Fizemos coleta Porque infelizmente Não é da nossa cultura E não dá lucro Para Para os governos Porque se desse um lucro Muito bom Com certeza eles investiriam Tanto municipais Como estadual E a nível nacional Apesar que já tem essas leis Hoje a gente esbarra Em licenças ambientais Que é uma burocracia Muito grande Para continuar fazendo Esse trabalho Esse serviço Mas Na medida do possível A gente vai se adequando Vai fazendo O O que pode ser feito Na medida Do possível Infelizmente Não temos essa cultura De coleta seletiva Então nós recolhemos Empresas Nos ligam Para retirarmos Muitas doam Muitas vendem Muitas empresas Vendem Essa matéria Fizemos a triagem Prensamos E destinamos A indústria final Hoje nós não temos Atravessadores Para Para pegar Esse nosso material Então nós já Fizemos a triagem Classificamos A classificação E separamos Por produto E entregamos Diretamente Para as fábricas Reaproveitar Reutilizar E refazer E aí estão Os três R's Da reciclagem Sim Perfeito Ronin Assim Eu Estou lá na minha casa Sei que não tem Coleta seletiva Nós não temos Esse tipo de serviço Especialmente em Palhoça O que eu posso fazer Para facilitar Até a vida De quem trabalha com isso São José Palhoça Tem muitos Catadores Os galhoteiros Então Muitos já tem Essa percepção E já deixam Separado Nas suas próprias lixeiras Passa Esse pessoal Recolhe E nos vende Não só para mim Como para outros Que trabalham Nesse E ali eles tiram A renda deles Um dado Alarmante Que no Brasil Se recicla Do lixo No geral Só 3% Pouquíssimo Tem um campo Muito grande É Inexplicável O tamanho Que pode chegar Hoje Pelo volume Do que Nós coletamos E nós compramos Na grande Florianópolis É um volume Consideravelmente Bom Mas poderia ser Muito mais Mas para isso Vai ter que ter As empresas O que me chama Atenção As empresas Que nos procuram Já com Essa Com esse intuito E preocupação De reciclagem Então a gente faz Essas coletas Nas empresas Fizemos em condomínios Até Essa semana Eu tenho Uma palestra Num condomínio Que eu vou falar Sobre a importância Do condomínio Reciclar Tem colégios Que eu A minha empresa Forneceu Lixeiras Já para Para os alunos Terem essa consciência De que Tem que reciclar E Determinados Condomínios Já Tem uma renda Que Paga O zelador E os sacos De lixos Então já não tem mais Esse custo Para o condomínio Retirado Da própria reciclagem Então é mais ou menos Assim que funciona O O processo De reciclagem Fizemos a coleta Classificamos Separamos Os Materiais E Destinamos A indústria Você na tua casa Pode já separar O plástico O papelão Pode botar junto Separar Do resíduo Sólido Do sólido E o que for reciclável Deixa separado Alguém Algum galhoteiro Algum Vai passar E vai levar E vai fazer dinheiro Com isso Com certeza vai ter um destino Vai ter um destino Um destino correto Com certeza vai É interessante isso Rony Que você comentava Eu morei um tempo Em um condomínio Em São José E a síndica Ela começou a fazer Esse trabalho Foi montada A academia inteira Do condomínio Com dinheiro De reciclagem Sim 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 Já tem Já tem os condomínios Que a sucataria galega Faz Que já Já está tendo renda Para tudo isso Para academia Para manutenção da piscina Eu até queria Dizer o nome De alguns condomínios Mas não me permitiram Até falei Olha Eu vou instalar Vou falar Não Rony Continua assim Tranquilo Só diz que você faz Esse trabalho Porque é muito importante O que você faz Então E nesse mesmo contexto Eles reúnem os moradores Eu vou lá Eu dou uma palestra Da importância Da sustentabilidade Que é um bem comum Para todo o condomínio Sim O condomínio todo ganha Ganha em qualidade Porque melhorias Podem ser feitas Sem custar do bolso Do condomínio Sim Então isso é importante Há muitos reclamam Mas deu tão pouco Se tirar toda semana E fazer uma poupança Tem empresas Tem empresas que eu pego Eu compro O reciclável E final de ano Eles fazem uma Mega festa De despedida de ano Para os funcionários Com esse dinheiro Que não onera A empresa A receita Não onera a receita Da empresa E não precisa Eles ficarem fazendo Vaquinha durante o ano Então teve até um caso De uma empresa Eu disse Olha, eu vou ter que parar De vir e coletar E eles ficaram muito chateados Pela quantidade Então Eu resolvi continuar Porque agora Eles vão fazer a festa de Páscoa Com o dinheiro da reciclagem E na festa das crianças Eles fazem com o dinheiro da reciclagem E festa de final de ano Com o dinheiro da reciclagem Então E isso é muito importante E também Eu faço Um trabalho social Que nós não comentamos A final de ano Foi atendido Mais de 6.500 crianças Pelo 13º ano consecutivo De empresas Que nos doam O papelão Esse dinheiro Esse dinheiro é guardado Durante o ano E ao final de ano Eu me visto de Papai Noel Fizemos Saímos nas comunidades carentes Levando um pouco de alegria Um pouco E passando uma mensagem Porque Para não deixar morrer O espírito natalino Então isso é oriundo Muitos sabem Do que eu faço Há 13 anos Então É gratificante E você poder levar Para Para uma criança E essa criança Depois pesquisar E saber que É oriundo de reciclagem O brinquedo Que ela está recebendo Então isso é Muito gratificante E Muito mais Ver o sorriso É um trabalho Ardo É um trabalho Duro A reciclagem Não é fácil Não é fácil Por quê? Não temos Apoio De órgão Nenhum Iniciativa Privada Que estão vindo E nos oferecendo Então é triste É lamentável De a gente Não ter mais incentivo Por parte Dos nossos governantes Realmente É o que acontece É o que acontece E Rony Você comentava Algo bem importante E que acredito Que a consciência Também começa por aí A partir do momento Que você coloca Algo na rua Não é simplesmente Se desfazer É a pessoa ter consciência De que para algum lugar Aquilo vai Vai O que nós produzimos Materialmente Para algum lugar Vai acabar indo Vai acabar indo Então sempre Tenha um cuidado Com o vidro Sim O pessoal De todas as empresas De coleta Tem funcionários Que se machucam E muitas vezes Deles muito grave Tem muitos amigos meus Que já se cortaram Então uma dica Simples A garrafa PET Faz um corte E põe esse vidro Dentro Que ele não vai mais Machucar Aquele O garim Que está fazendo Está dando jeito No nosso resíduo Então Ou Embalar Em caixa de papelão E escrever vidro Não custa nada Pode salvar Até uma vida Que já aconteceu o caso De cortar Uma veia E essa pessoa Até ser socorrida Até chegar no hospital Veio a óbito Veio a óbito Então As empresas De coleta Que nós temos A Proactiva Concap Essas empresas Elas também Sofrem com isso Com perca De mão de obra De funcionários Acidente de trabalho Acidente de trabalho Rony Rapidamente Assim os seus contatos Então E o contato Da sucataria Galega A sucataria Galega Está no No caminho novo Rua São Jorge Número 26 O telefone Lá é 984 34 0401 Certo Esse é o nosso contato Para coleta É pelo WhatsApp também? Pelo WhatsApp também Esse é o WhatsApp Da sucataria E atendem Toda a Grande Florianópolis? Toda a Grande Florianópolis Excelente Então nós estivemos Hoje aqui com o Rony Da sucataria Galega Um bate-papo Muito bom Muito cultural Também Especialmente porque Estamos na era Do plástico Do papelão E que nós produzimos Muito E nós temos que ter Essa consciência Também ecológica Em fazer isso Voltar Ao mercado E realmente ter Essa mentalidade De que Um produto Que sai da minha casa Ele acabará Em algum lugar Algum lugar Ele vai Talvez Vai até Para o aterro sanitário Mas provavelmente Vai parar Numa reciclagem Excelente Rony Muito obrigado Pela sua participação Eu que agradeço E fica o convite Para que apareça Mais vezes Obrigado pelo convite André Que Deus abençoe Abençoe a todos E vamos nos conscientizar O planeta Depende de nós O futuro Dos nossos filhos Dos nossos netos Depende de nós Agora De reciclar Vamos reciclar Conte comigo Com essa mensagem De consciência Nós vamos ao nosso Intervalo E já voltaremos Não sai daí Madeiras, Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo Para você Madeiras em geral Angelim, Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3, 2, 4, 6 1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Sempre foi o rosto E o fim E o fim É 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 o fim Madeiras, Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo Para você Madeiras em geral Angelim, Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3, 2, 4, 6, 18, 02 Rua São Pedro 1743 Areia São José TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Boa tarde É com muita alegria Que hoje trazemos João Sirozinski Esse nome é um pouquinho complexo Sirozinski Aqui para conversar Para falarmos sobre Ozonioterapia Ele vai passar um pouco Do seu conhecimento Todas as Muitas das coisas Das doenças Das nossas dificuldades Que a gente Pode Trabalhar com o ozônio Então é muito bom João Te ter aqui hoje E obter esse conhecimento Saber um pouquinho mais Da ozônio Como é que ela Pode ser Como que a gente Pode se beneficiar com ela Conta um pouquinho Para a gente Perfeito Cristina Eu que agradeço O convite Agradeço Estar aqui Novamente É muito tempo Que eu não venho Aqui na TV do Tadeu Então eu agradeço O convite E poder Ser útil Com informações Como eu sempre comento As informações Eu acredito Que é a coisa Mais importante Para o ser humano Esteja ele Onde estiver No universo É conhecimento Informação É conhecimento Daí você sabe O que fazer Ou o que não fazer Então quanto a A essa Técnica que a gente Vem trabalhando Ela já é centenária O zoonoterapia Em outros países Como a Alemanha Que é o berço Da zoonoterapia Já funciona Há mais de 100 anos O Brasil É que está entrando Há 20 anos 20 anos e pouco Ainda é como eu digo 20 anos no Brasil Uma criança Demora as coisas A tomarem forma E acontecer Para as pessoas Terem conhecimento E ideia De tudo que pode Se trabalhar Com a prática Perfeitamente Voltando lá Na tecla De informações Como o nosso povo Nossa A nossa população Está desinformada Quanto Uma terapia Um procedimento Que cura doenças Para você ter uma ideia A zoonoterapia Cura mais de 250 Doenças Comuns Que a medicina Tradicional Trabalha no efeito E não nas causas Então a zoonoterapia Ela cura Tantas doenças Assim A maioria da população Não tem conhecimento Você diz Trabalha no efeito Não nas causas Só para Deixar mais claro Quer dizer Às vezes Quando você vai No médico E ele te dá Uma medicação E muitas pessoas Esquecem de perguntar Isso é de uso contínuo Ou eu vou tomar Por um período Eu vou ficar bom E não vou precisar Tomar mais Seria para essas doenças De uso contínuo Que não tem como resolver Só como amenizar Seria isso? Perfeitamente Cristina Nesse caso Em outros tantos Para que você veja A medicina tradicional Trabalha com a indústria química Basicamente E a maioria dos remédios Que nós temos disponível Da indústria química Eles contém Diversos efeitos colaterais Sim Então O que acontece com a zoonoterapia Com os tratamentos de ozônio Logicamente Para cada patologia Para cada doença Nós vamos ter aí Um procedimento Uma aplicação É bem Cada caso É um caso Mas ele não tem contraindicação Porque o que vem a ser o ozônio O tratamento com o ozônio É justamente Você Dar ao organismo nosso Ao nosso corpo Algo natural Para nós vivermos Nos mantermos vivos E saudáveis Precisamos Entre outros elementos Da natureza O oxigênio Perfeito E o que é o ozônio O ozônio é justamente Oxigênio puro Trabalha-se a nível medicinal Um oxigênio medicinal Que seria oxigênio puro Num gerador Num equipamento adequado Você transforma em O2 Em O3 E ao você aplicar Normalmente Minimamente invasivo Minimamente invasivo No organismo É a maioria dos protocolos Você Transfere uma molécula É transferido Uma molécula de oxigênio Para cada célula Então você Recupera Remodela Melhor falando Você vai remodelar A nível celular Do organismo Você vai eliminar Células Problema Vamos colocar de maneira Mais simples Mais popular Que é o caso Das neoplasias Do câncer Dos tumores E no caso De tumores Dependendo do local Você pode trabalhar Na região mesmo Ou só de outra forma Retal Perfeito É uma pergunta Muito interessante Cristina As pessoas Desinformadas Elas não tem noção E as vezes Ficam assim Assustadas Poxa Você vai me Infladear É comum Essa dúvida Essa preocupação Principalmente Entre essas Duzentas e poucas Doenças Que a ozonoterapia cura Estaria justamente As neoplasias Os tumores Penignos Ou malignos Os quais Você pode eliminar Ou no mínimo Dar uma condição De vida Muito melhor Adequada Para a pessoa Depende logicamente Do estágio Em que esteja Essa doença Perfeito Então você vai Faz toda a diferença O estágio que está Uma coisa Quando você pega No início Você vai ter Determinado resultado E quando você Já pega No estágio Mais avançado Se dificulta um pouco Por isso é tão bom Se trabalhar Com a prevenção Porque quando se Trabalha com a prevenção A gente consegue Detectar bem No inicio E aí tem muito O que fazer Perfeitamente Perfeitamente Como você perguntou A nível De aplicações No caso Neoplasias Tumores Cancerígenos Câncer Câncer em si Popularmente falando O desequilíbrio Celular do ser Não é nem classificado Como uma doença A gente já sabe As novas pesquisas E a maioria das pessoas Sofrem desse mal Exato A maioria de nós Sofremos desse mal Então Tem vários protocolos Na mulher Pode ser feito A nível intestinal A nível vaginal Local Sanguíneo Então Diversas maneiras Diversos protocolos Para poder fazer o tratamento Como citei Cada caso É um caso Então Seria por aí No caso De neoplasias E me diga uma coisa E para dores Que eu sei que ozônio é usado Muito para dores As vezes uma pessoa Está com uma dor Em uma determinada região Vai lá Aplica ozônio E milagrosamente A dor vai embora Ela deixa de existir Me conta um pouquinho Sobre isso Perfeitamente Cristina Dores Eu tenho alguns pacientes Que eu tratei E outros que venham tratando A nível de coluna Dores de coluna Vamos colocar assim Uma coisa bem popular As primeiras aplicações Já elimina O primeiro que Digamos De vantagem De atendimento De compensação É eliminar a dor Ozônio faz justamente Esse processo De eliminar a dor Então Não dá para você Não querer usar Porque É o primeiro passo Daí ele já vai fazendo A remodelação celular A nível de coluna Para ter uma ideia Entre articulações Nos discos Ele faz a correção Então não precisa Vamos colocar assim Sem me lembrar Nenhuma área Não precisa você Partir Para outros procedimentos Mais complicados E Mais arriscados Para você Após uma Decisão De fazer uma cirurgia Você vai ter Provavelmente A maioria Consequências Pós cirúrgicas Bem sérias Principalmente coluna Acabo tratando E aí complica mais O nosso trabalho Perfeitamente Então você Utilizando Antes de qualquer Procedimento Mais grave Você Fazer um tratamento Com ozônio Que a maioria Das vezes Você cura Ou melhora Muito a condição Principalmente Como se falou Eliminando a dor E conta mais Em que mais Que ozônio Pode beneficiar As pessoas Em outros tratamentos Tomar ela na água É possível Existem algumas terapias Que eu já Ouvi De ozônio Uma bacia d'água Onde você coloca o pé E aquela troca A água fica escura Por que a água fica escura? Você poderia responder Para a gente? Perfeito Cristina Veja Eu vou citar Então algumas Algumas doenças Algumas patologias Que eu venho atendendo De alguns pacientes Por exemplo Hepatite Qualquer uma delas A, B, C Então Ozônio elimina Coisa que a medicina tradicional Vai postergando Trabalhando no efeito Dificilmente cura Então Hepatite Diabetes Todas as hepatites Até a C? Sim Exatamente Olha que fantástico Diabetes Quanta gente sofrendo de diabetes E se intoxicando cada vez mais Com a alopatia Com produtos químicos Com remédios A gente já fala produtos Porque É triste É muito químico Muito químico Exatamente Então Essas patologias Outras Como você falou Em termos De intoxicações Também No tratamento No procedimento intestinal Você elimina diverticulite Você elimina problemas intestinal Vários pólipos A nível uterino Por exemplo No sistema geniturinário Você elimina quase todas as doenças DSTs Miomas Por exemplo Miomas Nós temos paciente Nós temos paciente E pronto Levou quanto tempo Para ficar doente Então precisa Precisar A pessoa ter consciência Caprichar Isso Tem que ter consciência E fazer o equilíbrio Novamente do seu corpo Promover a homeostasia Para que isso aos pouquinhos Porque não é de um dia para o outro Não foi de um dia para o outro Uma pessoa para aparecer uma doença Lava mais de 10 anos Perfeito Que está sendo instalada no corpo dela É o caso por exemplo É o caso por exemplo Cristina Das varizes Sim O ozônio cura o vaso Cura a varize Ele não elimina o vaso venoso Sim Então Não precisa fazer um corte Nem secar Não precisa secar Não precisa cortar Não precisa retirar nada É injetado É trabalhado com o ozônio Lógico que em graduações adequadas Por isso tem que ser um profissional Que tenha conhecimento Tenha formação na área Cura o vaso E você não vai ter problema mais Você não vai ter dor Você não vai ter mais outros problemas No caso por exemplo De celulite Também elimina toda a celulite Existe um procedimento Que é chamado hidrosonioterapia É feito o ozônio numa banheira Então a pessoa vai fazer várias aplicações Vários procedimentos Nessas condições Elimina a celulite Elimina uma série de problemas assim de pele Entende? Então é coisa simples Mas funcional Só que não é trazida a informação Então graças a Deus Eu digo a muitos parceiros médicos E colegas Principalmente da ABOS Quero referenciar aqui Que é um ponto de informação importante ABOS Associação Médica de Osonoterapia A qual faço parte também Tem procedimentos informando Todos esses detalhes Para os profissionais associados Para outros profissionais também Que querem informações Até para não profissionais Que queiram buscar A indicação de um profissional Em sede de determinada região É só entrar em contato com a voz A, B, O, Z Entra na internet E verifica lá Então É muito interessante Todas essas informações Que tu trouxe para a gente Compartilhar Com nossos telespectadores Poder levar essa informação Que acho que é muito benéfica E até algumas que a gente Eu já conheço um pouco do ozônio Já experimentei E achei fantástica Mas é sempre bom Sempre a gente vai abrindo outras Nossa, para isso também E a gente acaba se surpreendendo Então, João João Zirozinski Zirozinski Zirozinski, desculpa Zirozinski Ele é bacharelando em biomedicina É terapeuta Orto-molecular E também Ozônio terapeuta Ozônio terapeuta Ele está falando comigo aqui Viu, gente? Do ladinho Então, isso é fantástico A gente ter esse conhecimento Ter tido a tua participação Para trazer esse esclarecimento A todos os nossos ouvintes Telespectadores E eu desejo uma boa tarde De segunda-feira Que a semana seja iluminada para todos E muito obrigada Pela tua participação aqui conosco Não sei se eu posso deixar Me colocar à disposição também Claro Caso alguém tenha interesse A gente está disponível No nosso celular No nosso WhatsApp E na Clínica Essência Humana também Isso, exatamente E lá na Clínica Essência Humana também A gente faz um trabalho Para o pessoal Meu celular aí A Cristina tem Na Clínica Tranquilo Estou à disposição Então, tá bom Muito obrigada E nosso programa chegou ao final Um abraço Ok, eu que agradeço Até mais Madeiras Música Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, rua São Pedro 1743, Areia São José Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, rua São Pedro 1743, Areia São José TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Muito boa tarde, já estamos de volta aqui pela Primeiro TV Canal 23 Net São José Programa show da tarde Sou o coach André Santos E agora estou aqui com a presença dela Luana Lira Proprietária do restaurante Leve Almoço Nós vamos aqui saber tudo sobre O seu empreendimento Luana, seja muito bem-vinda Muito obrigada É muito bom estar aqui Obrigada pela oportunidade Que ótimo Luana, então nós vamos falar aí Sobre o seu restaurante Que também faz entrega O seu restaurante que está lá em São José Conta um pouquinho como que começou aí o Leve Almoço Então, é uma empresa familiar Somos eu, meu esposo e mais um sócio E decidimos mudar de vida Começar em outro ramo E começamos a fazer comidas simples É comida caseira Bem familiar O restaurante é um ambiente muito simples, aconchegante E a gente trabalha com marmitas e prato feito Normalmente a gente tem um cardápio fixo Arroz, feijão, farofa, batata frita E a gente sempre varia nas carnes A gente sempre coloca o que está mais fresco E de melhor qualidade para o cliente Nossa salada sempre fresca Beterraba caseira Que nós fazemos ali no nosso restaurante E outras variedades mais Sim, temos muitas coisas Fazemos bastante frango assado Filés Antes nos bastidores Conversávamos um pouquinho E justamente sobre o diferencial Da comida de vocês do Leve Almoço E aí comentávamos um ponto muito importante Que é justamente temperos frescos Comida fresca E aí a pouca quantidade de sal É isso, Landa? Sim, a gente evita de colocar muito pouco sal Muito mais temperos Para ter realmente sabor De comida caseira E não fazer mal às pessoas Porque o sal faz muito mal Então a gente evita de colocar muito sal E muito tempero Vai ter um sabor sempre caseiro E eu tenho certeza que todo mundo Que provar vai adorar a nossa comida Que ótimo E quem está no comando da cozinha lá? Quem são as pessoas? Eu comando a cozinha Junto com o meu irmão E o meu sócio Somos nós três que cozinhamos Mas quem mete mais a colher nos temperos Sou eu Você que mete a colher nos temperos É eu que sou a mulher do tempero É eu que dou o dedo final em tudo Sim Luana, e aí no cardápio Você falou que tem um cardápio fixo Poderia comentar assim Ah, por exemplo A pessoa que quiser já amanhã Está assistindo o nosso programa Amanhã eu quero ir lá no leve almoço Quero provar a comida O que a pessoa pode esperar amanhã? Arroz, feijão Farofa, batata frita Salada todos os dias De alface, tomate Pepino, beterraba A gente varia sempre a salada Para não ficar enjoativo também para os clientes A carne, todos os dias Eu tenho bife acebolado Todos os dias são duas opções de carne Ou bife acebolado Ou frango assado Ou bisteca suína e bife acebolado Filezinho na chapa A gente faz muito grelhado Ou seja, é bem variado mesmo É bem variado o cardápio A gente sempre tenta colocar As opções mais frescas do dia Temos sobremesa? Sobremesa ainda não temos no momento Ainda Mas teremos também E no momento funcionamos de segunda a sexta Mas futuramente queremos abrir no sábado também Sim E é possível falarmos em valores? Sim, nossa marmita ela custa 14 reais E o prato feito, servido no local é 12 reais Certo E a marmita é tamanho único, isso? Tamanho único, sim É uma marmita É uma marmita É uma marmita padrão Isso, é uma marmita padrão Ótimo Ela vem bem completinha Vem todos os acompanhamentos Excelente E fica a escolha da pessoa O que quer ou não Excelente E aí vocês estão em São José mesmo? Aqui em São José, né? Isso, localizado na Célio Veiga Número 1466 Jardim Cidade, Florianópolis Ok, a localização também é bem fácil E vocês atendem empresas? Sim, atendemos muitas empresas Muitas residências Trabalhamos com entrega E atendemos ali no balcão para retirada E todos têm agradecido muito Falado muito bem da nossa comida Dito que é feita com muito carinho Realmente é feito com muito carinho Porque queremos servir uma boa comida Excelente Aí o amor à cozinha e à alimentação, né? Exatamente Então qual que é o telefone aí da teleentrega? É 3208-0684-fixo Ótimo O WhatsApp é 99635-2858 Excelente Então 4899635-2858 Aí o telefone pelo WhatsApp também A pessoa pode pedir Sim E o horário de funcionamento, então? Trabalhamos das 11h às 13h30 Pontualmente toda segunda à sexta-feira Isso, ótimo De segunda à sexta Isso Forma de pagamento? Trabalhamos com cartão de crédito e débito E dinheiro Assentamos também vale refeição Vale alimentação Todas as bandeiras de cartões Excelente Que aí é uma facilidade, né? Luana, assim A preocupação das pessoas hoje com alimentação É sempre em ter aquela alimentação balanceada Não comer alimentos congelados Tem muita gente que está partindo para essa outra onda Que é comer alimentação saudável, né? Então ali no restaurante Nós podemos contar com isso Sim, com certeza ali A comida é caseira É feita todo dia Novinha Tentamos evitar o máximo O uso de produtos industrializados Os nossos temperos também são frescos Sim Temos uma horta Que a gente colhe os nossos próprios produtos E a gente tenta sempre colocar o mais fresco possível E usar o menos industrializado Essa é uma informação importante A horta, então, aí da família Vocês que cultivam os temperos Exatamente A nossa beterraba em conserva É caseira Feita no nosso restaurante Tudo Tomate A gente tenta pegar o mais fresco possível ali no dia Tudo sempre bem bonito E bem certinho para os nossos clientes A beterraba são vocês também que plantam? Sim, não A beterraba a gente compra lá E cozinha E faz o tempero Tudo certinho E bota na conserva Para servir uma semana depois Ok E se a pessoa vai lá, prova, gosta E quer comprar de repente Ela também tem essa possibilidade? Pode ter essa possibilidade Com certeza Estamos adeptos a vender também A nossa conserva Não passa a minha receita Porque ela é única Ótimo E as pessoas aí buscam isso Muitas vezes nós vamos aos restaurantes Ou a lugares novos e diferentes Nós provamos algo Sabemos como que é produzido isso E aí a pessoa quer realmente comprar Para poder provar em casa Comer em casa Sim De repente ela vai virar até cliente Através das conservas Exatamente Porque assim Realmente é um diferencial Porque somos nós que fazemos Então igual a minha conserva não tem É sempre diferente O sabor nunca fica igual Sempre Mas com certeza o sabor é sempre especial Que ótimo E Luana assim Vocês partiram para a área de alimentação O ramo de alimentação Estão aí com um sucesso impressionante E com o que trabalhavam antes? Trabalhávamos com comunicação visual Eu e minha esposa A gente tinha uma empresa Onde nós mesmos fazíamos A fabricação das placas As estruturas metálicas A instalação Parte elétrica E resolvemos mudar de ramo Porque nós adoramos a cozinha E achamos que fazíamos uma boa comida Que fazemos uma boa comida E resolvemos partir para a alimentação Porque muita gente falava para a gente Que a nossa comida era muito boa E que precisávamos compartilhar com as pessoas Não somente com os amigos E agora estão comprovando isso Através do negócio Exatamente Que está caminhando muito bem Com certeza Agradecemos assim Não esperávamos tanto o sucesso Da nossa comida Como tem Muitas pessoas têm falado para a gente Que é muito boa Mas estamos muito felizes Que ótimo Luana, muitas pessoas pensam Quando vão comer Eu digo muitas Mas tem sempre alguém que pensa Chegou lá no restaurante Não sabe todo o caminho que teve De preparo para aquela alimentação Então quem trabalha no ramo alimentício Especialmente quem trabalha em restaurante A gente sabe que a pessoa não está Apenas ali das 11h às 13h30 Teve todo um preparo E depois ainda vocês ficam por lá Já preparando o próximo dia Pode contar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza Nós chegamos lá por volta de 8h da manhã E começamos a fazer todo o preparo da comida para aquele dia O arroz, o feijão É tudo fresco feito no dia Não reaproveitamos os nossos alimentos A gente leva para casa E consome em casa o que sobra E a gente fica ali depois do expediente Até para poder organizar o que vai ser feito no outro dia Para preparar a nossa conserva O nosso frango A gente bota o nosso tempero Para o outro dia ele está bem marinado Com sabor A nossa carne Tudo a gente já deixa preparado Com uma certa antecedência Para ter um melhor sabor no outro dia Certo E se é uma pessoa que não come carne Ela vai ter aí possibilidade de prato? Então, nós oferecemos o nosso arroz Feijão, macarrão Oferecemos um ovo Ou uma omelete O que tivermos ali no momento E a pessoa quiser Normalmente as pessoas pedem muito pela nossa salada Como ela é bem variada e bem completa Eles levam uma saladinha e pedem um ovo frito É o que tem mais saído no momento Ótimo E como que surgiu o nome assim? Leve Almoço Quem teve a ideia? Na verdade Leve Almoço veio de duas formas Leve pela comida ser leve e saborosa E por levar para casa Leve seu almoço para sua casa Eu imaginei quando estávamos conversando ali nos bastidores Eu imaginei, né? Porque tem essa dualidade, esse nome Pode ser interpretado das duas formas Foi exatamente dessa forma que pensamos Que ele pode ser leve para o estômago Para não fazer mal E leve para sua casa Que ótimo E realmente Agora que você falou sobre isso Da comida leve Conversávamos também antes ali nos bastidores Muitas vezes quando nós saímos Para fazer uma alimentação fora de casa O que mais sentimos é isso Que terminamos de comer algo E parece que aquilo cai pesado Tem lugar que a gente vai que a gente come até pouco Mas aquilo já dá uma saciedade Ou um estufamento Sim, as pessoas falam que a gente coloca até muita comida E às vezes elas falam que nem sentem a nossa comida Porque ela é leve Não é uma coisa que fica pesando no seu estômago A nossa farofinha é feita de uma forma Que ela não fica pesada Sem muita gordura A gente usa gordura Azeite de oliva Porque é mais saudável A gente evita ao máximo fazer uma comida que vai fazer mal Até porque a gente tem o nosso controle de qualidade Então tudo que a gente vai servir para o nosso cliente A gente prova antes Para ter a certeza de que vai estar bom Aí os três provam, né? Os três provam Cada um prova um pouquinho Para saber se realmente está bom ou ao gosto de todos Porque a gente não está fazendo comida para agradar somente a gente A gente está fazendo para agradar os nossos clientes Então tem que estar boa para todo mundo Diferentes paladares, né? Isso é importante Exatamente, com certeza Projetos futuros, Luana? No futuro, crescer Com certeza Vender mais E atender mais pessoas Poder abranger a nossa A nossa entrega Porque no momento a gente está fazendo a entrega ali na região Mas eu quero poder abranger para mais localidades Sim Hoje vocês fazem entrega aí Tem uma média de quantas marmitas? Olha, uma média de 25 a 30 entregas por dia A gente tem E uns 20 pratos feitos ali no local E tem aí a estrutura para muito mais, né? Sim, temos a estrutura para muito mais E estamos preparados para que venham mais clientes e mais entregas É isso que é importante Porque nós sabemos que muitas empresas hoje optam, né? Por essa compra de alimentação Para que os funcionários possam comer aí no seu local de trabalho Ou até mesmo as pessoas, né? Elas preferem até comprar aí uma marmita para comer no seu local de trabalho Então podem contar aí com toda a estrutura, né? E toda a comida boa que tem o restaurante leve almoço É isso? Sim, com certeza Tenho certeza que todos que provarem a nossa comida vão gostar Que ela tem um sabor caseiro, de verdade Um temperinho Todo especial Estamos só aguardando a sua presença E o mais importante é que escutamos as palavras chaves, né? Que aí os brasileiros adoram, né? Vai aqui arroz, feijão, alguma salada e carne, né? Sim Então sempre com esse preparo especial de vocês Sempre Com certeza a comida vai ser sempre especial Sempre feita com muito carinho e amor Luana, quantas pessoas entram lá no salão de vocês Que vocês podem servir? No momento nós temos espaço para 32 pessoas sentarem ali, comerem e ficarem à vontade O salão é espaçoso, grande, tem espaço para todos circularem à vontade Tem alguma música ambiente ou vocês optaram em não ter música? Então, colocamos uma caixinha de som de música ambiente Músicas mais calmas, que não incomodem muito as pessoas Até para ficar em um lugar mais agradável E bom de comer, né? Para não ser aquele lugar também silencioso Para ficar só ouvindo o barulho das panelas E sempre tem um barulhinho das panelas Que a gente tem que ficar cuidando sempre, né? Porque como é tudo feito na hora Tem que estar ali sempre olhando e vendo como é que está O frango é sempre mantido aquecido, perfeito Televisão, não Não, televisão no momento ainda não temos, mas vamos ter Mas que ótimo também isso de ter uma música ambiente, né? Muitas pessoas procuram nesse momento do almoço Justamente aquele momento de estar consigo De ter um relaxamento, de poder fazer uma alimentação tranquila E sem dúvida, há interferências aí também, né? Poderiam estar agora assistindo o show da tarde E infelizmente não estarão, né? Sim, pois é Porque aí é o momento também para aproveitar e ver Programas como esse nosso, bem interessantes Para o momento de alimentação, né? Já existem outros programas que aí não favorecem muito Um programa de entrevista, um ótimo momento Para que a pessoa possa se alimentar E saber o que está acontecendo no mundo Na sua região, como é o nosso programa, né? Sim, muito bom E agradeço a oportunidade pelo convite Poder estar falando um pouquinho do nosso estabelecimento E eu espero que todos vão lá conhecer Que ótimo Com certeza muitas pessoas aparecerão Luana, dá para perceber Através da sua fala Que realmente vocês fazem com amor e com carinho E alimentação nada mais do que isso, né? Quando a gente fala Aquele tempero Que faz lembrar, né? O sabor da infância Ou o tempero da mãe É porque foi feito com carinho e amor, né? Sim, eu digo que é uma comida Feita para a família Não é para qualquer pessoa Claro que é para qualquer pessoa Mas eu digo Feita com carinho para todo mundo Com muito capricho Sempre Qualidade A gente tenta ao máximo ali Fazer sempre o melhor Excelente Então eu estive aqui com Luana Lira Do restaurante Leve Almoço Quero agradecer sua presença E já está convidada para vir aqui mais vezes Trazer também o almoço aqui Para a gente poder degustar durante a entrevista Com certeza Da próxima vez eu vou trazer um prato bem bonito para você Excelente, Luana Muito obrigado Eu que agradeço Uma ótima semana e sucesso ao Leve Almoço Obrigada pela oportunidade Uma boa tarde E gratidão aí pela sua presença no show da tarde Um grande abraço Uma excelente semana Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade, estilo para você Madeiras em geral Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto E muito mais Deque, forros, portas, janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246-1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Música Música Se inscreva no canal Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, rua São Pedro 1743, Areia São José Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Redobrada a força Pra cima que não cessa A te vingar Amanhã Mas nenhum mistério Acima dos rosóis As luzes Vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade A te imperar A te imperar A te imperar Amanhã Amanhã Está toda esperança Por menor que pareça Por menor que pareça Que existe é pra mim Seja Amanhã Apesar que hoje Será 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 a estrada Que surgir Passa De trilhar Amanhã Mesmo que os não queiram Será de outros que esperam Ver o dia arraia Amanhã Ódio Ódio Aplacados Demônios Abrantados Será Pleno Será Pleno Creio Creio em ti Ao ver Que a chuva cai e vai A flor nascer Creio em ti Por que me deste O riso e a dor O riso e a dor O riso e a dor Me deste Me deste o amor O teu amor Creio em ti Creio em ti Creio em ti Se a tempo está sobre nós Se eu fornecer Se eu fornecer Eu creio em ti Se a tempestade, a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Se a tempestade, a terra abalar, eu creio em ti. Se a tempestade, a terra abalar, eu creio em ti. Se a tempestade, a terra abalar, eu creio em ti. Tchau. Tchau.